Nossa palavra, a Luana. Boa noite, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. A Maria Farinha Filmes é uma produtora de cinema que trabalha somente para fazer filmes que possam provocar alguma transformação social. E a gente enfrenta super esse desafio com muita alegria e eu acho que é uma oportunidade ótima de poder mostrar um pouquinho para vocês do que a gente vem fazendo, porque a gente acredita realmente que o cinema, que a arte como um todo, ela pode realmente transformar o mundo, ela pode ser uma ferramenta super útil para o que a gente quer falar, em todos os âmbitos em que a gente quer lutar, seja dentro da política pública, seja dentro de uma sala de aula, seja em casa. E a gente vem aprimorando a forma de contribuir com essas causas através do audiovisual. Eu vou mostrar para vocês três trailers dos últimos filmes que a gente fez, para vocês entenderem um pouquinho do que a gente está falando. Os assuntos, eles conversam entre si, porque a gente está buscando sempre uma forma de fazer entretenimento, trazer mais informação, mas que continue despertando o interesse das pessoas. Quando a gente fala de entretenimento, a gente não pode simplesmente falar tudo o que a gente quer ali de informação sem atrair mesmo o interesse e a emoção do espectador. Então, a gente tem que, em alguns momentos, trazer isso de forma mais sutil e ir versando por todos os assuntos para chegar onde a gente quer chegar. E é esse caminho que a gente está trilhando. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Bom, enquanto eles tentam ver se a gente consegue passar ali, eu vou contar um pouquinho para vocês do trailer que vai aparecer. O primeiro chama Muito Além do Peso. É um documentário que fala sobre a obesidade infantil no Brasil. É esse aí. Deixa eu ver se vai passar agora. Acho que agora vai. E falta alguma coisa na sua vida? Falta sentido. Não é uma coisa na sua vida. É uma coisa na sua vida. E não é uma coisa na sua vida. Enquanto de envairar armas e tanques, elas envairam comida, comida, bebidas, açúcar. Nós não permitimos drug dealers em qualquer lugar perto de escolas. Ninguém precisa de taxa para entretenimento. Os filhos não jogam fora, agora eles jogam com o seu som. A criança gordinha é a criança sadia. A criança é uma criança sadia. As maiores pandemias modernas. Quando a gente tem um pacote, eu acho que é uma bobagem. Atrapalha demais a educação, e não se pode ocupar o pai de força. Coisas que vão muito além da alimentação. Os alimentos bons não podem ser caros. A palavra criança foi extinta. Abacate. O desenho sonha por ela. Abacate. Nós eles agora. Eles têm esse hábito para a vida. O que acontece é que eles moram. End of. End of story. Isso dói? De vez em quando, sim. Esse filme a gente fez em 2012. E já tem 2 milhões de views no YouTube. A gente resolveu liberar o filme depois de ir para os cinemas. A gente quis que realmente pudesse ser utilizado e visto por todo mundo. Então, ele está liberado na internet. O próximo foi um do ano passado, que se chama Tarja Branca. A gente conversa bem com o que a gente está falando aqui. A magra. A sociedade organizada do jeito que está, precisa que uma fatia considerável das pessoas tenha que, durante oito anos, fazer coisas que não gostam para que o mundo funcione. 25 anos, fiquei carimbando cheque devolvido de pessoa que eu não conhecia num banco. Até que um dia eu descobri que podia sair do banco. Eu compreenda pica, carro de lata. Pula a cota. Você lembra daquela época de pular a cota? Pescava, nadava. Deixei de pular, fiquei gorda. Existe uma tendência, principalmente, hoje em dia, para as crianças, é ocupar o tempo deles, o tempo inteiro. A criança com 4, 5 anos já aprende balé, inglês, sapateado, tem que tomar banho, tem que escovar os dentes, tem que... Então a gente vai massacrando, toda a educação, é um massacre. A liberdade é perigosa, o sonho é perigoso. A reinvenção daquilo que a gente vive é sempre uma desestabilização do status quo. Quando eu falo de brincante, de brincadeira, a gente tá falando de magia. A cultura popular é a identidade, é o que você é. Brincar, pra mim, é usar o fio inteiro de cada ser. Quando você tá usando seu fio de vida inteiro, você tá brincando. O problema é como a gente colocar isso no lugar certo das nossas vidas. A gente tá vivendo um mundo cada vez mais doente. Pânico, depressão. Não dá pra continuar desse jeito, com essa escassez de tempo, de espaço, de tudo. A vida não é um eterno, mas fundo do poço, tem moda. Brincar é urgente. Eu tô pela revolução que falta, que é a revolução da criança. E aí tem mais um último que completa esse assunto. A gente vai lançar no que vem. Eu vou mostrar o trailer pra vocês do começo da vida. Professor Einstein, se você tivesse apenas uma pergunta sobre o universo, o que seria? É o universo, friendly? E aí, então eu peguei ele no colo e... Ele comecei nosso, então, oi, finalmente, né, fomos apresentados. Você que tava aí dentro, eu que tava aqui fora. Naquele minuto, eu falei, nossa, quanta coisa eu tenho aprender com você. Eu tive 35 anos sem filhos, e foi tudo sobre mim, eu tive que mudar. Ela acha que ela é apenas as grande como ela grande, mas ela não é uma princesa, né? Cada segundo, o cérebro está fazendo entre 700 e 1,000 novas conexões. Até mais seis meses de idade, bebês são cidadãos do mundo. Eles podem ouvir a distinção em cada língua. Os primeiros anos são muito bem como construir a frame de uma casa. Então, você está construindo a frame de uma forma que tudo mais vai se desenvolver. Eu acho que, no momento que eu abri o olho, já está, eu senti dor. Daí da barriga mesmo, já vai chutando. Vai, meu, esse espaço aqui está ficando, cara. Os bebês, nos primeiros cinco anos, são, ultimamente, plásticos para qualquer experiência que vem. Em vez de pensar em eles como um espérito de um espérito de um espérito de um espérito de um espérito, ou viver em um brilho, brilho e confusão, realmente, nós estamos agora percebendo que eles são os melhores cientistas e os melhores aprendidos que conhecemos no universo. Não vem de pronto para fazer, mas vem de pronto para aprender. Bajos e crianças não aprendem de vídeo, não aprendem de TV, eles aprendem de interação de vida real com pessoas. A mãe, essa toda a moção do capital humano investido em um filho, a maior parte do que são as mãos. Esse amor é uma parte importante da economia. Um dos meus amigos perguntou a minha espérito, o que você alimenta o filho que está crescendo tão saudável e tão bonita, tão rápido, tão rápido? E nós respondemos, nós apenas amamos ele, e Deus toma o o resto. Quando as crianças não conseguem isso, o que acontece é que eles sentem que não tem o mestre sobre o mundo, que eles podem se sentir estressados. Mas, esse tipo de negocidade pode seriamente impactar o desenvolvimento do cérebro e o desenvolvimento do cérebro. Muitas crianças estão reconhecendo a novidade em as coisas mais mudanças. Nós sabemos que os programas de adolescência substancialmente reduziam o encarceramento, reduziam o crime. Eles realmente dão esses filhos o controle sobre suas próprias vidas. Então você não pode fazer isso com a brain. Você não pode fazer isso com a brain. Você não pode fazer isso. Você não pode começar. Então você tem que trabalhar com o que foi construído no início. Sim, isso custa dinheiro. Mas o custo em cinco anos primeiros é muito menos do que o custo de tratamento de problemas depois. Se você ganha o filho, você ganha o homem. A criança não é uma ciência, é uma arte. O que eu gostaria de dizer eles é que não são essas ferramentas. Não se preocupe de ter essas pequenas tecnologias e poder fazer isso. É você. Você é a coisa mais importante em uma criança. É aquela conexão que você tem entre você e seu filho. Isso significa toda a diferença no mundo. Esse trailer não está em construção. É um work in progress que vocês estão vendo em primeira mão. Bom, a gente foi aprimorando a forma de fazer isso. Não vou falar muito aqui porque eu acho que eu preferi deixar os filmes falarem por si só. E o que é interessante é que, falando de cinema, falando de arte, a gente encontra um grande desafio, que é, vocês provavelmente não conhecem esses filmes, olharam e falaram, meu Deus, como é que eu não sabia que isso existia? Como é que eu faço para ter isso? Como é que eu mostro para alguém? É uma grande dificuldade que tem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é o acesso mesmo aos conteúdos relevantes. Então, a gente construiu uma plataforma que a gente vai lançar em outubro, mas ela já está online, já está em beta, que vocês podem acessar, que chama videocamp.com. E é videocamp, né? C-A-M-P.com. Lá você pode procurar filmes que tenham potencial transformador de diversos temas e solicitar exibições gratuitas daquele conteúdo. Então, a gente fez isso porque, no Brasil, por exemplo, 7% das cidades no Brasil efetivamente têm cinemas. E só 1% desses cinemas se encontram na periferia. Então, se a gente for falar de fazer um filme e querer que ele chegue em muitas pessoas, a gente não tem como considerar só a mídia tradicional. A gente tem que empoderar as pessoas para que elas mesmas levem o conteúdo para onde elas quiserem. Então, a gente construiu esse mecanismo online justamente para facilitar. Então, você escolhe lá, vê o treino do filme que você quer, solicita uma exibição, você vai receber o filme para fazer uma exibição para a sua comunidade, para a sua escola, na sua casa, na sua praça, onde você quiser. Então, a gente acredita que isso vai facilitar muito para que as pessoas tenham, usem essas ferramentas para fazer a transformação onde elas quiserem fazer. Então, se vocês acreditam nessas mesmas mensagens, por favor, usem esses filmes para o que vocês quiserem, porque é para vocês que a gente faz, que a gente constrói. Esse próximo filme, que a gente vai lançar só em março, a gente viajou o mundo inteiro, foi em oito países, buscou os maiores especialistas e também famílias de realidades completamente diferentes, para a gente reunir todo mundo no mesmo lugar, essa que é a mágica que o cinema permite, que é reunir todo mundo no mesmo lugar, dentro de um mesmo assunto, dentro de um sentimento próximo, para poder provocar essa transformação. Então, basicamente é isso. Eu vim muito mais aprender com vocês, porque dentro do entretenimento, a gente tem que sempre ter esse pensamento de como a gente vai abordar cada assunto, sem agredir, sem afastar as pessoas, como que se reúne todo mundo no mesmo ambiente, e atrai mais pessoas para o movimento. Então, a gente vem construindo durante os anos dessa forma, e esse próximo filme, que fala do começo da vida, ele reúne um pouco de todos esses assuntos dentro desses primeiros anos de vida, que podem, enfim, influenciar o resto da vida de cada um e a construção da nossa sociedade. E, basicamente, é isso. Eu queria agradecer muito a presença, a possibilidade de estar aqui, e conto com vocês para a gente continuar esse movimento. Aplausos 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 Aplausos